Me fale como vai as condições do tempo Se lá fora tá fazendo chove no sol Pra gente nadar na praia Frescobol, futebol e areia Frescobol, futebol e areia Me veem as gafinhas passadas Daquele top leiteira Veem as gafinhas passadas Com os maiores pequenininhos Me diga como está o tempo lá fora Se tem sol ou chuva Pra gente tomar uma cerveja Tomar uma cerveja Tomar uma cerveja Tomar cerveja Cachaça com limão Me diga o que há o tempo lá fora Puta que pariu Pari